Fala alguma coisa Felipe, você está na câmera. Então o Vitor ali, o tio Vitor, o tio é aqui, esperando tudo. O rapaz até dormiu lá fora, estava dentro de um saco de camada. Isto é que foi uma dedicação, vai merecer... Seis e meia da manhã é isso na hora de nascer, pô. Não é? Começa o dia. Então pronto, olha, está acabando o espaço aqui da memória então... Beijo e abraço, ok? Falou. Tchau.